Fala galera, beleza? Aqui é o Léo, e galera, tamo aqui trazendo um vídeo, meu Deus do céu, Outlast 2, beleza? Deixa eu ver aqui rapidinho, ele não tá em português, beleza? Não tem legenda em português, não tem nada em PTBR, beleza? Então, bora lá. Tá, vou tentar traduzir aqui pra zombeiros, zombeiros. Bem-vindo ao Outlast 2, demo, você é Blake Langer Man, é o cameraman, está trabalhando com sua esposa Lin. Os dois estão investigando um caso jornalístico, aonde não sei o que lá, 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 beleza? Foda-se. Então, vamo lá galera, é... Mano, eu tô me cagando. Aqui, deixa eu tentar uma versão que possa servir como uma intro para o whole piece. Diga-me quando estamos bem. Ok, uh, estamos bem. Tchau, tchau. Legal, né? Temos uma cruz de ponta cabeça já. Sensacional. Cara, é sério. Eu não sei por que eu tô gravando nesse jogo. Eu já tô me cagando. Sem jogar. Eu joguei um pouquinho, eu me caguei. Eu não consegui terminar aquela bosta. Sério, na boa, velho. Eu tô me cagando. Tudo bem, né? Fazer o quê? Eu já vi aquele bagulho ali. Eu já me cagava. Câmera normal. Linn? 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 Dá o zoom maroto. Linn? Mano, eu nem gritava, tá ligado? Tipo, nossa, você tá maluco. Eu tentava escalar o bagulho de novo. Fazer o caralho a quatro, mas eu não ia, mano. Bom. Sério, velho. Não dá. Eu tô me cagando. Nossa. Pertar o X enquanto estou andando. Pular. Não. Não, uns gráficos estão bonitos, tá ligado? Mas... Puta que pariu, velho. Eu estou perdido. E me cagado. Mano. Perra, velho. Vai, se ferra. Eu... Tem alguém lá? Por favor. Tem alguém ali? Não, por favor. Mano, é sério. Mano, eu tô com medo, velho. Jesus! Não! E te usar o alvo. Tem um corpo ali. Mano, vai se fuder. Mano, vai se fuder. Mano, vai se fuder. Mano, vai se fuder. Siga o objeto do corpo. Mano, não vai se fuder. E aí E aí o amor e com muito medo vai o céu louco e aqui Mano, do céu. Satanás em Makayalde. Tenho a mínima ideia do que seja, mas tudo bem. Para todo lugar que eu tenho, que eu ando, tem cruz. F***. Mano, para velho. Estou fazendo em criança, mano. Estou fazendo em criança. Estou fazendo em criança. Estou fazendo em criança. Por favor, Blank. Não deixe isso acontecer. Estou com medo. Por favor, Blank. Estou fazendo em criança. Por favor. Estou com medo. 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 Recebido... Mano, pra tudo quanto é lugar Tem cruz Não tá abrindo Beleza, não tá abrindo a porta Caralho, então é aqui Vai dar merda, vai dar merda A escola já é chata pra caralho Imagina de noite essa porra Jéssica? Mano, vai se fuder Mano Tô com medo Eu não quero filha da puta Caralho Sai daqui Sai daqui Sai Seu bosta Trancado Onde que eu vou? Vou pegar a pilha aqui Fata Caralho Pra onde que eu vou nessa porra? Que eu não posso abrir isso aqui? Filha da puta Desgraça Filha da puta Cornão Cusão do carai Jéssica Manda fucker, bitch E agora, mano? Nossa, eu vou te matar na árvore! Vamos, mano, vamos, 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 vamos. Oh, madafaca. Porra. Nós fomos um pouco mais do que nós sentimos. Não existe como todos os montanhos e armazenados. Dê-los o chão, o clube, o prédio. Dê-los tudo que você tem. Deus destaque-los para o que está se despeçando. Mano Corre, filho Corre Corre, filho Nossa, vadia Ai, caralho, velho Filha da puta Galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo Se você gostar, não esqueça Curtir, comentar e compartilhar, beleza? Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever também, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!